A CIDADE NO BRASIL O Bela Vista, vai você Léo Vem o Abílio, linha de fundo, cruzamento, escolão de cabeça Mas não vou falar com o Wagner Alemão, é pé frio Mas ele veio aqui hoje e o Classe A empatou Porque quando ele não vem, o Classe A ganha e goleia todo mundo, né? Então o Wagner Alemão, você não pode... Near side, there's a little flick up toward Correa Correa works it in, takes it in the box to the right Clicked away, gets it back, there's a little opportunity Vai, 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 vai Não escanteio cobrado porunguinha, a bola viajou Bismarck! Letal! Mas eu acho que depois ele vai refletir, vai respirar O jogador, é óbvio que ninguém quer sair do jogo Mas você tem que ter um respeito, né, Dimar? Por outro lado, tem que ser companheiro O Wagner Lemão, tem o Vartan, o Vaguinho Quando o Inhão chega lá, ele coloca a ordem Porque é uma bagunça aqui lá mesmo, viu, Demir? Depois, quando o Inhão chega, ele coloca a ordem lá Aliás, o presidente é pra... O Lucas girou errado, fez o passe De graça para a zaga do Abílio Que sai contra-ataque Em velocidade com o Lucas Vai engolindo o setor esquerdo Passou por todo mundo A bola acabou sendo tocada por último ali No jogador do Bela Vista, escanteio Mas se eu botei mais peso Você coloca na balança Então, nesse peso aí, eu vou dar um pouquinho de... Ih, olha que bola do Luquinha Aproveitou a falha, tocou pra trás Tirou mais... Seja bem, mãos esperem ver Tchau ansima, tchau assis Tchau ansima, tchau assis Obrigado.